Olá pessoal, boa tarde ou bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, Seu Corpo, Sua Casa. Hoje o tema é um tema que vai dar trabalho, viu? É um tema que é obesidade, homens e mulheres aí, crianças, adultos, idosos, muitas pessoas aí com um pouquinho de excesso de peso, né? Querendo dar uma enxugada e tal, é um trabalho que precisa muita dedicação para você que quer perder peso, eliminar peso. Mas a reflexoterapia podal pode ajudar você também em muito, muito, muito mesmo. Você que mora aqui em Sorocaba ou na região, ou você que mora distante, procure na sua cidade aí um reflexoterapeuta que certamente ele vai te ajudar. A gente tem manobras aí, circuitos, né? Vamos dizer assim, né? Circuitos de massagem no pé que a gente pode, tem como estimular o corpo, estimular as glândulas, sistema linfático, sistema circulatório, né? E melhorar muito a sua qualidade e com isso te ajudar na eliminação de peso. Mas, ó, tem uma coisa muito interessante aqui para eliminar peso que se chama água. Água, vocês precisam tomar bastante água, né? Tem muitas pessoas aí que não tem o hábito de tomar água. Tomar água é muito importante, é importante demais, né? Demais. Então, procure tomar água. A gente sabe aí, minimamente, que nós precisamos tomar aí praticamente dois litros de água por dia. Algumas pessoas até mais, outras um pouquinho menos. Mas, em média, nós precisamos tomar água. Porque a água é o veículo. Imagina o seu corpo cheio de gordura, aquela coisa toda. E você quer eliminar todo esse peso, essa coisa que você tem. Então, o seu corpo, para poder eliminar, jogar isso para fora, ele precisa da água para fazer esse processo todo transitar. Você vai começar com uma dieta, seja ela qual for do seu agrado, né? Que causa saúde, né? Bem-estar. Você vai precisar de água, para a água fazer todo o circuito, porque senão a coisa não flui, não flui. As coisas começam a ficar parada, engrossando, gordura, coisa e tal. Então, a água, ela vai dentro do seu processo, da sua mudança de hábito, um hábito mais saudável, mais sadio. A água faz parte. Então, beba água. Então, brinde a água. Pois eu quero ver nos comentários desse vídeo, as pessoas, olha Roberto, eu estou tomando água, assim. Eu quero, ó, manda um recadinho para mim aí, enquanto vocês assistem o vídeo, nos comentários, né? Olha Roberto, enquanto você estava falando das dicas aí sobre obesidade, eu já fui lá pegar um copo d'água. Ou, ó, vai lá, dá um pause aqui no vídeo, se você está assistindo, né? Dá uma pausada aí. Vai lá, pega um copo d'água. Enquanto você assiste o vídeo, você toma um copo d'água. Você vai ver o tamanho do bem que isso vai fazer para você. Beleza? Vamos lá para as dicas para ajudar no controle da obesidade. Porque se trabalhar a obesidade, nós vamos trabalhar também questões emocionais, né? Então, durante a manobra aqui que eu vou ensinar para vocês hoje, além de ajudar na todo o sistema circulatório do corpo, para ele poder processar mais rápido tudo isso e você reduzir, queimar a energia, queimar a gordura, as questões emocionais são muito importantes. Então, ao longo da aula de hoje, nós vamos falar sobre as questões físicas e emocionais. Então, vamos começar? Começamos, então, sempre pelo plexo solar, tá? Sempre pelo pé direito no plexo solar. No caso, esse aqui é o pezinho esquerdo, né? Meu bonequinho, o pé esquerdo. Mas você sempre comece com o seu pé direito. Porque tudo que você fizer no seu pé direito, depois você vai fazer no seu pé esquerdo. Tá? Então, vamos lá. Plexo solar. Plexo solar se encontra aqui, ó. No meio aqui, ó. Você tem uma almofada aqui e outra almofada aqui no seu pé. É mais saltadinho. Se você vem com o seu dedo forçando, o seu dedo parece que ele enrosca, que ele breca aqui. Aqui é o plexo solar. Provavelmente aqui vai ter dor. Então, você segura aqui por até um minuto. Essa dor aliviando. É o plexo solar que começou a dar uma harmonizada. Dá uma... A energia começa a fluir melhor. Só lembrando, se você é a primeira vez que está assistindo os vídeos, a dor significa que existe desequilíbrio energético. Quando você aperta, tem dor. Então, você segura doendo na sua tolerância por até um minuto. Essa dor vai passar. Quando essa dor passar, é o fluxo energético que estava aqui, bloqueado, que ele começa a fluir melhor. O fluxo energético que estava aqui, bloqueado, que ele estava aqui. O fluxo energético que estava aqui, bloqueado, que ele estava aqui.